Que no FIFA fossem assim... Rames Rodrigues... Ribeiri... GOOOOOOOL! Passou pela barreira, passou pelo goleirão e morreu lá dentro. Libeiri... GOOOOOOOL! Passou pela barreira, passou pelo goleirão e morreu lá dentro. Ribeiri, gol! Passou pela barreira, passou pelo goleirão e morreu lá dentro. Ribeiri, gol! Passou pela barreira, passou pelo goleirão e morreu lá dentro. Rames Rodrigues, Rames Rodrigues, Rames Rodrigues! Que belo chute! E é gol! 1 a 0 por aqui, o time abre o placar. Rames Rodrigues, Rames Rodrigues, Rames Rodrigues, Rames Rodrigues. Rames Rodrigues, Rames Rodrigues, Rames Rodrigues, Rames Rodrigues, Rames Rodrigues. Passou pela barreira, passou pelo goleirão e morreu lá dentro. Ribeiri, gol! Passou pela barreira, passou pelo goleirão e morreu lá dentro. Rames Rodrigues, Rames Rodrigues. Gol, gol, gol! Mais um gol. O placar vai ficando cada vez mais feio. Fora o baile.